Oi, oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago pra vocês o vlog desse jogo Jardim de Rosas, tá? Que foi confeccionado com muito amor e carinho. A quantidade de peças, são sete peças aqui confeccionadas, contando já com o porta-toalhas, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou passar pra vocês as cores utilizadas, os materiais utilizados pra poder fazer esse jogo e as medidas das peças, tá? Então, bora pro vídeo! Então, a gente vai começar por esse grandão aqui, tá? Vamos começar mostrando os materiais utilizados aqui pra poder confeccionar todos os jogos, tá? Depois eu vou passar as medidas pra vocês. Aqui a gente usou pra fazer aqui na base, né, do decore luxo, que foi na cor mel, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Foi esse aqui, na cor mel aqui, tá, gente? Na cor 950 mel. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem. Foi utilizado aqui nesse trabalho todo pra poder confeccionar dois barrocos decore luxo, dois e meio, né, na verdade, desse daqui, tá? Pra confeccionar todas as seis peças, tá, gente? Que vai o decore luxo. Aqui nessa cor e nessa cor aqui, que é a cor principal também, né, do jogo, foi utilizado o barroco na cor castanha, tá? É 7,625 e foi utilizado dois e meio dele pra poder fazer o jogo completo de seis peças ali, contando com o porta-toalhas também, que a gente usou um pouquinho dele também pra poder fazer, tá bom, gente? Aqui na base do... Pra fazer essas bases aqui do botão puff, a gente utilizou a cor 9392, tá? Na cor folha. E foi utilizado um só, gente, ó. Sobra bastantinho até. Só que você vai usar mais de 200 gramas, então você tem que comprar um novelo de 400 gramas, tá? Aqui pra poder fazer os botão puff, foi utilizado a cor cabaré, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. 9153. Foi utilizado dois desses aqui, tá, gente? Pra poder fazer. Então você vai utilizar os dois completos. Vai sobrar só um pouquinho de fio. Esse aqui é um outro que eu tinha aqui em casa pra poder mostrar pra vocês. Então vocês vão utilizar dois desses pra poder fazer o jogo completo, tá? Então vamos começar por essa cor aqui também, que foi utilizado o vermelho... O vermelho círculo aqui, ó, 3402, tá, gente? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês bem de pertinho. 3402. A gente utilizou pra poder fazer o jogo completo, foi um vermelho e meio. Então vocês vão ter que comprar aqui dois de 400 gramas, tá? Porque vai depender da tua tensão de fio e possa ser que você use um pouquinho mais de 200 gramas, né? Do segundo novelo. Então por isso que é bom você comprar dois de 400 gramas, tá? Mas no meu eu utilizei um e meio pra poder fazer o jogo completo, tá, gente? E agora nessa última corzinha aqui, que é o Marsala, tá, gente? Da Círculo. Aqui tá a numeração dele. 7136, tá? Foi utilizado nessa cor Marsala dois novelos pra poder fazer desse, dois de 400, tá? No jogo completo, que essa é a última cor que a gente usa no bico. Então a gente vai utilizar dois desse aqui pra poder fazer, tá? Agora a gente vai aqui pras aplicações, tá, gente? Aqui foi utilizado o Duna na cor Cabaré também. Ó. Duna na cor Cabaré, 9153, tá, a cor dele. E a gente vai utilizar somente um pra poder fazer as rosinhas, as tulipinhas aqui também, tá, gente? E aqui foi utilizado a cor Folha no Duna também, tá? 9392, e a gente vai utilizar somente um também pra poder fazer, tá, gente? Sobra ainda um pouquinho. E na primeira borboletinha, a gente usou a cor Porcelana 7684, tá? A gente vai usar um Charme, e vai ser o fio Charme pra borboleta ficar mais delicadinha. Aqui na segunda borboletinha, a gente utilizou o fio Vermelho Círculo no Charme também, tá? Ó, 3402, então você vai ter que comprar o fio Charme também nessa cor. E nessa última aqui borboletinha, a gente utilizou aqui o Marsala também, 7136, tá? Pra poder fazer essa última borboletinha. E nessas pérolazinhas, aqui a gente utilizou meias pérolas, tá? Acho que é o tamanho 4, se eu não me engano, ou o tamanho 6. Vai depender do tamanho que você quer também a tua pérolazinha ali pra você poder colocar aqui. Aí eu colei aqui com cola quente, tá, gente? Vocês vão usar pra fazer esse jogo completo, 3 tubos de cola quente, pra poder fazer as colagens das aplicações. E aqui, ó, eu utilizei meia pérola no tamanho 8 pra poder confeccionar o jogo completo, tá? Aqui no lacinho aqui, ó, eu... Essas aqui, gente, são pérolas por metro que a gente encontra aqui nos armarinhos locais, tá? E eu gosto sempre de colocar em cima do lacinho pra dar esse charme aqui, tá? E eu vou deixar também os links de todas as aplicações aqui, que tanto dessa tulipinha, dessa florzinha aqui, das borboletinhas também, tá, gente? Pra vocês poderem confeccionar de vocês também. Então, vai tá tudo no link aqui da descrição. Tudo na descrição vai tá os links de todas as aulas que eu fiz aqui, as aplicações, tá? Esse tapete maior aqui, ele ficou com 1 metro por 62 de largura, tá? Agora, a gente vai mostrar as medidas dos outros tapetes aqui pra vocês. Esse aqui é o tapete menor, tá, gente? Essa medida desse tapete menor, a gente vai utilizar tanto pros tapetes menores mesmo, quanto pra tampa do vaso, tá? Então, aqui, ele ficou com 70 de comprimento por 60 de largura. Porque esse aqui, ele cai pros lados, tá, gente? Então, vai depender da tensão do ponto de vocês também. E também, gente, vai depender muito do tamanho da tampa do vaso da sua cliente. Então, é sempre bom vocês pedirem as medidas da tampa do vaso, da caixa acoplada também. E aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Aqui, vocês vêm com um pentezinho assim, ó. E penteia pra poder ficar mais assentadinho, pra vocês conseguirem fazer vídeo, tirar foto. É sempre bom a gente deixar esses pelinhos bem assentadinho e bonitinho, né? Olha só que lindinho que eles ficam. Então, vai ser... Essa medida aqui vai ser pros... Tanto pros tapetes menores, tá, gente? Que eu utilizei, e quanto pra tampa do vaso. Então, eu vou mostrar somente esse tapete pra vocês. Mas aí, vocês fazem o de vocês aí, tá? Aqui é a caixa acoplada, tá? Que a minha cliente pediu... Opa, aqui tá do lado contrário. Aqui, desse lado aqui. É... A minha cliente pediu pra que eu fizesse a caixa acoplada, tá, gente? Então, aqui a medida ficou com 39 de largura por 22 de altura, tá, gente? Coloquei o lacinho aqui. Não coloquei as aplicações, porque senão não ia comportar, tá? Aqui, vocês vêm com o pentinho de novo aqui, ó. E penteia pra ficar certinho os pelinhos aqui assentadinho, né? Pra poder fazer foto, vídeo também. E, ó... Também, gente, vocês também têm que pedir pra cliente de vocês a medida da caixa acoplada. Porque a caixa acoplada varia muito o tamanho, tá? Essa é a medida do tamanho da minha cliente, tá? Então, vamos pro tão esperado que vocês me pediram bastante. Como que foi feita esse encaixe do vaso aqui, desse tapete do encaixe do vaso. Então, eu vou tentar explicar brevemente pra vocês aqui como que foi feito, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no meu direct lá do Instagram. Que eu tento ajudar vocês, tá? Então, aqui, nesse jogo aqui, a gente começou a... Um meio aqui, o decore luxo. A gente começou com 23 correntinhas e a gente fez seis carreiras de ida e volta, tá? Seis carreiras respeitando os aumentos aqui, tá, gente? Na curva aqui, a gente colocou sete pontos altos dentro da curva, tá, gente? Dentro da primeira carreirinha aqui. Então, você sempre vai respeitar os aumentos. Sete aumentos sempre vai ter que ter na curva aqui, tá? Depois, a gente foi aqui pra carreira de ponto baixo aqui, que a gente fez. Respeitando também os aumentos, tá? Aqui, na carreira do... Da... Da... De cordãozinho aqui, eu fiz numa carreira anterior aqui do decore luxo. Então, eu coloquei aqui no cordãozinho. Foram 21 as correntinhas que eu coloquei, tá? Daí, aqui, vocês vão fazer como o tapete Jardim de Rosas aqui, intercalando os pontos pipoca e vindo aqui também, tá? Então, aqui, eu fiz conforme o tapete Jardim de Rosas também... O barradinho Jardim de Rosas, desculpa, tá, gente? Então, aqui, ó. Eu sempre vou fazer aqui essa basezinha assim, conforme lá eu tenho no barradinho que a Débora ensinou no canal dela. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Os botões puffs, gente, aqui, ó. Um espacinho pro outro aqui, vamos contar junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer sete espacinhos aqui com seis pontos de separação aqui, tá? Seis correntinhas. E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aqui, ó, gente, na curva, eu também vou fazer sete espacinhos com sete correntinhas de separação, tá? Pra dar certinho aqui, ó. Ele ficar assentadinho. O meu ficou bem assentadinho. Agora, na parte do bico, aqui na parte reta, eu fiz múltiplo de onze, tá, gente? Até que o primeiro, é... Até o último espacinho de seis. Depois, aqui na curva, eu fiz também múltiplo de dez, tá, gente? Pra ele ficar um bico bem assentadinho e não ficar emborcando assim pra cima, sabe? Porque senão tem esse perigo de você ficar emborcando o seu bico pra cima se você não fizer múltiplo de dez aqui na curva, tá? E aqui do outro lado também eu fiz múltiplo de onze. Aqui, gente, eu fiz tudo conforme o barradinho aqui nesse canto aqui, tá? Então, vocês vão fazer, vão assistir a vídeo aula da Débora e vão ver como que ela faz esse cantinho aqui. Que é igualzinho lá, tá? E foi mais ou menos assim que eu fiz esse... É... Esse encaixe do vaso, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar lá que eu mostro pra vocês. Eu explico, tento explicar pra vocês com mais detalhamento, tá? E as medidas dele, gente, ele ficou com sessenta de largura, tá? Por sessenta e dois de altura, tá? Então, é uma medida super boa, tá? Eu vou medir tanto do bico, tanto naquela ponta lá. E essa foi as medidas, tá, gente? E olha só, eu também fiz esse porta-toalhas pra poder compor o jogo, tá? Que eu gosto sempre de enviar como brinde pras minhas clientes. Coloquei o lacinho aqui do jogo. A etiquetinha aqui também, ó. Mostra, olha só que lindinho, gente. E eu sempre gosto de mandar pra elas este mimo pra elas, tá? No jogo delas. Então, foi esse o vlog de hoje, gente. Eu vou deixar uma sugestão de preço aqui pra vocês, tá? Desse jogo com essa quantidade de peças nessa medida aqui, tá, gente? E confeccionado com fio cem por cento algodão. Então, lembrando, gente, que vai de acordo com o material que você vai utilizar também. Com as quantidades de peças, com as medidas que você foi... Foram feitas os tapetes de vocês também. Então, essa é a sugestão de preço que eu vou deixar pra esse jogo aqui que foi confeccionado com essas medidas e esses materiais, tá, gente? Então, um preço bom, estimativo, é de R$980 a R$1.300, tá, gente? Então, vai depender do valor também do material aí da tua cidade, da tua região. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação pra acompanhar todos os vlogs. Também pretendo trazer vídeo-aula aqui pra vocês mais em breve, tá? Então, já se inscreva aqui e fica ligadinho por dentro de todas as novidades, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!